Boa, boa, chique. Oi, moço. É, quer dizer, eu acho que você quer falar comigo? Baby, bobolete, pá. Wilson! Ai, quer dizer, eu não sei o que você fazendo aqui. Uai, a produção me ligou falando que tinha uma pessoa passando mal aqui pra eu trazer um remédio. É você que tá com dor na cabecinha? Não, quer dizer, eu acho que eu tenho cabecinha, eu só tenho uma cabeçona. Quer dizer, eu acho que o remédio é pra Rose. Ai, é pra sua amiga, né? É. Tá aqui, viu? Bem que eu vi que você tá com a pele boa. Olha, mesmo que venha um pêssimo. É, quer dizer, eu acho que eu fiz tratamento. Você fez tratamento? Aham. De pele? Não, quer dizer, eu fiz os tratamentos das lombrigas. Uai, mas eu não sabia que lombriga deixava a pele viçosa assim, não? Não, quer dizer, não é as lombrigas. É que você tomou o remédio, que daí as lombrigas tudo morre e que daí fica a pele. Fica boa. Óbvio, funcionou mesmo, viu? Que sua pele tá mesmo que venha a pele de Joelma do Calypso. Ai, para! Caraca, eu não fico tímida. Não fica tímida, não, baby. Ô, baby. O quê? É, você não tem um esquema aí pra você poder me arrumar, pra eu cantar aqui no programa seus, não? Ai, mas quem que eu disse? Você vai cantar o quê? Uai, eu canto qualquer estilo, minha filha. É? É, eu canto a moda de viola, sertanejo raiz, sertanejo universitário, toada sertaneja, e sertanejo romântico. Ai, quem que eu disse? Eu acho que eu adoro música romântica. Então, pera aí, que eu vou cantar uma música bem romântica pra você, tá? É de Milionário Zé Rico. Nessa longa estrada da vida Vou correndo e não posso parar Na esperança de ser campeão E aí, vai. Ai, viu? Quem que eu disse? Eu acho que você canta tão bem. Obrigado, viu, baby. Você pudiera arrumar pra eu cantar aqui no seu programa, sabe? Não, eu te peço isso há tantos dias. Quem que eu disse? Eu acho que nós temos um concurso. Quem que eu disse? Eu acho que a pessoa que vinha participar, quem que eu disse? Eu acho que ela não pôde vir. Concurso? É, quem que eu disse? Eu acho que o concurso de culinária. Que aí você podia participar. Ué, é claro que eu quero participar, mãe. Ai, então pega tua valentinha. Quem que eu disse? Quem que eu disse? Eu acho que ela não pôde vir. Concurso? É, quem que eu disse? Eu sou marido que dê certo, Wilson. Que aí quem que eu disse? Você vai ficar famoso. Ai, baby. Tô precisando desabafar um negócio com você aqui, amiga. Ai, pode falar, pô. Eu não tô querendo fazer esse programa mais, não, sabe? Por quê? Quem que eu disse? Você tá chateada? Não, não tô chateada. Eu tô é morrinha de fome. Ai, quer dizer, eu também tô com fome. Quer dizer, também? Vocês cortaram um pouco o mortandela. Cortaram um pouco o mortandela. Eles cortaram. Foi o café da manhã que tinha, sabe? Agora nós pegamos dois ônibus, um metrô. Aí vem um pedaço a pé, chega aqui com as tripas coladas na coluna. De tanta fome, sabe? Varada. E eles vai e cortam o café da manhã. Ai, eu passo mesmo. Dizendo a diretora que é pra poder encurtar um pouco o programa. Porque tava muito longo, acho. Você é besta? Não, quer dizer, eu sou arroz. Não é por isso. Quer dizer, você tá macho? Porque eu sei o motivo. Então pode contar logo. Ele anda logo. Quer dizer, você macho que eu falou pra outra? Quer dizer, você tá gorda. Como é que é? Você escutou a maquiadora falando pra camareira, que falou pra diretora que vai cortar um pedaço do café da manhã porque nós tá muito gorda? Não, quer dizer, não é nós. É só você que tá gorda. Eu que tô gorda, baby? Hã? Olha aqui pra mim, vê se eu tô gorda. Eu tô magra, minha filha. Rô, o seu corpo é magrelinho. Mas quando você se macho com a cabeça de capacejo e essa cara, você fica com a cara de bolachona. Ô, baby, eu que tenho cara de bolachona? Você não tem espelho em sua casa, não? Não, quer dizer, eu acho que ele quebrou. Quebrou e tô só no espelho aqui, ó. Olha aqui nesse espelhão aí, ó. Do banheiro a carona de bolacha que você tem também. Engraçadinha. Nossa, é impressionante. Baby e Rose, estúdio. Vamos recomeçar a gravação. Ai, baby, vamos. Ai, eu acho que é impressionante como o tempo só me valoriza. Joga certa, baby! Joga certa! Joga certa! Eu adoro jogar... Ai! O bolotão de carte caiu aqui, menina. Já escolhi uma cartinha. A cartinha de Jacira de Souza, Maringá. Paraná! Ó, de vez em quando você acerta, né? É, porque eu sou espertona. Mas eu vou ler porque você não sabe ler. Para! O que que eu acho que eu sei ler? Então leia pro Brasil. É, eu só esqueci meu óculos hoje. Esqueci o seu óculos, truqueira. Rose, como é que eu faço pro meu marido parar de ir no bar? Ué, porque eu acho que eu corto as pernas dele. Que corta as pernas dele? Vocês acham que cortando pernas de homens? Eles vão deixar pra ir pro bar? Eles vão cotoco, mas eles vão. Então, deixa eu falar pra você que, Jacira, o negócio é o seguinte. Você joelha no chão, bota as mãos pra cima e pede pra cair um raio e explodir esse boteco. E perigoso, minha filha. Explodir o boteco e ele ainda ir pro boteco do lado. Porque homem, quando eles pegam o vício de ir pro bar, ninguém tira, baby. É verdade, que esse é só um bafo. Ai, as cartas caiu tanto aqui que agora eu nem sei qual carta que eu pego. Deixa eu ver essa aqui mesmo. Tá. Joana Pereira da Silva, Mogi das Cruzes. Senhora! São Paulo? Ai! Vamos ler aqui a cartinha que ela mandou pra gente. Tá. Vamos lá. Rose, meu filho caçula não para de me perguntar quem é o pai dele. E até hoje eu não sei quem é e o que eu faço. Como é que ela chama? Joana Pereira da Silva. O negócio é o seguinte. Você vai falar pro seu filho que você foi abduzida, sabe? Quando ele nasceu. E que ele é filho de um ET. Pra você ver, a menina de Cilene, ela fez isso, né? Com o menino dela mais novo. A soja com o menino dela tinha uma cabeçona. Ela rapou a cabeça dele. Máquina zero. Aí o menino ficou parecendo um ET e ela acreditou na história. Na hora que seu filho ficar adolescente, você conta a verdade pra ele. Eu tenho certeza que ele vai achar muito melhor ser filho de um ET do que de um pai que abandonou ele quando era criança, né, baby? Ai, que ele te lascou o morro de medo de ET. Você tem medo de ET? Mas seu pai é ET, viu? Não. É Tiririca ET. Ah, é? Aham. Você não sabia? Não, mas eu não sabia como Tiririca era ET. Bestona. Continue mandando suas cartinhas que a gente vai ler aqui no programa. É, a gente adora ler. A gente gosta de ler. Eu acho que ela sabe ler. Só um minutinho. Só um minutinho. Eu tô fora aqui. Parecida! Pelo amor de Deus, baby. Meu nome é Patrícia. Ai, tá. Desculpa, Patrícia. O que você tá fazendo aqui, Patrícia? O que eu tô fazendo aqui? Eu que te pergunto o que você tá fazendo aqui. Não era pra ter tu ido ontem pro Rio pra fazer meu cabelo? Paguei sua passagem, paguei o hotel pra tu ficar. Paguei tudo, baby. E tu não foi. Fiquei lá como uma palhaça te esperando. Eu esqueci. Como que tu esquece, doida? Foi ontem. Tinha um casamento importante pra ir no Copacabana Passa. Que casou ontem? Quem? Narcisa Taboridaga. Bafo? E eu não fui. Tarde o que? Porque esperando tu cortar meu cabelo. Tu sabe que eu não confio nas outras meninas que trabalharam comigo, né? Tu corta meu cabelo há quantos anos? É, mais de 20 anos. Que tal, baby? Onde tu tava aqui e tu não foi? Ai, desculpa. O que é desse macho? Eu truquei as datas na cabeça. Esqueci. Doida, tu não pode ficar trocando data não, entendeu? Baby. Cadê o dinheiro que eu te dei? Tu vai me devolver. Ai, eu não posso. O que é desse macho? Eu já gastei, parecida. Pelo amor de Deus. Que? Baby, meu nome não é parecido, meu nome é Patrícia. Tá. Ô, baby, vem cá. Vem cá, chega aqui. Vamos a tua conversa. Que? Eu acho que tu tinha que ir pro Rio. Correu? Correu. Ai, mas quem tu acha que eu não combino correr? Combino? Você tem a maior cara de Rio de Janeiro, baby. Mas o que é isso que tu ia fazer lá? Você ia fazer sucesso. É? Queria ser macho aí na Alagoa? Não, senhora. Baby, tu ia ser sabe o quê? O quê? Artista de televisão. Artista? Lá na Rede Blog, bro? Baby, a cada 100 pessoas do Rio de Janeiro, 99. Ou é atriz ou é modelo. Eu sou modelo. Mas tu tem a maior cara de atriz. Juro? Juro. Ai, quem acontece é macho? É por isso que eu sou artista. Se tu fizer um curso de televisão, aqui no Rio de Janeiro, tudo gira em torno da TV? Dos cursos. Tu seria a próxima Suzana Vieira. Ai, quem quer ser macho? Com certeza sabe, Patrícia. Porque eu, quem quer ser macho, não tenho paciência com quem tá começando. Eu também não tenho paciência pra amiga truqueira que fica me devendo. Tu vai me dar meu dinheiro, sabe por quê? Quando tu não tinha os dentes da frente, fui eu que coloquei. Tu lembra? Para, quem quer ser macho? Eu já tinha os meus dentes cheios. Tu tinha do lado, mas o da frente fui eu que botei. Eu gosto muito de tu. Mas agora tu vai pagar meu dinheiro. Por quê? Porque com carioca é assim. Preto é preto, branco é brauco e mulata é a tal. Mas quem quer ser macho? Não é carioca? Pelo amor de Deus, baby. O quê? Não fala isso pra ninguém, hein? Que você é de muzambinho? Pelo amor de Deus, baby. O quê? Que você é minha prima? Baby, pelo amor de Deus. O quê? Esse pessoal lá do Rio descobre que eu sou mineira, que eu sou de muzambinho, que eu sou sua prima. Acabou a minha carreira, acabou com a Macabana Paris, casamento de nascida, tô bonedega, acabou, Patrícia. Ai, desculpa, parecida. Patrícia, eu vou te dar... Abre a minha bolsa. Ah, tá. Quem quer ser que a gente vai fazer o quê? A carta que eu fiz a unha, pega R$ 200 pra tu esquecer a história. Ah, tá. Quem quer ser que a gente vai pegar só R$ 200, tá, Patr? Quem quer ser macho? Eu esqueço na hora. Quem quer ser que a gente vai fazer o quê? Abaixo, ó. Tu, 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 tu. Já esqueço. Nosso combinado, hein? Tá. E depois que você precisar, que eu acho que eu vou lá e preencher o seu cabelo, tá? Tá bom. Vó? O que a senhora tá fazendo aqui, vó? Oh, minha filha, eu vim aqui você voltar a morar, mas eu no sítio, a vó tá comendo pão com o diabo amassou. Mas, vó, quem quer ser que a senhora não pode ficar comendo pão e engorda? Deboche. Deboche da sua avó, viu, baby? Você não sabe o que eu tô passando naquele sítio. Tá uma desgraceira morar lá. Perigoso demais morar sozinha. Sozinha em aquele lugar. Vó, o que aconteceu? Quem quer ser macho deu ladrão? Antes fosse ladrão, minha filha. Esses dias, eu quase fui comida. Ai, vó, que jeito que é que a senhora com o bicho-papão foi no sítio? E desde quando o bicho-papão come gente tonta? Eu quase fui comida por uma sucuri de 36 metros. Meu Deus, que bafo. Bafo? Você não sabe da missa a metade. Nem leite. Eu que tô podendo tomar mais, minha filha. Por quê, vó? Porque a sucuri comeu genessia, cabritinha. Ai, não deu tempo de salvar genessia. Eu só escutei o mé e ela morreu. Esses dias, minha filha, eu tava lá no sítio vendo o pôr do sol e a sucuri só não me comeu porque o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu senti aquele bafo quente na orelha quando eu olhei a sucuri pra me dar o bote. Mas eu dei, minha filha, um catacavaco pra trás e consegui fugir da sucuri. Ai, vó, que jeito que você me acha muito perigoso que você vai ficar nesse sítio. É por isso que eu te peço, volta pra morar. Mas eu, minha filha, baby, você acredita que esses dias eu fui pegar carroça, minha filha, pra dar um passeio no sítio? Cadê Bastião? Não, vó. A sucuri comeu, minha filha, o burro úmico, o burro da fazenda. Eu ainda vi a sucuri com a boca aberta e Bastião lá dentro me dando tchau. Tchau, dona Cílvia, fica com Deus. Agradecendo toda grama que eu dei pelo comer. Ai, volta, baby, mamãe! Ai, vó, que coisa que essa história que eu me deu uma vontade de chorar. Ô, minha chã, não chora não, que você fica muito feia quando você chora, baby. Ai, filha, volta pra morar com a vovó, por favor. Ai, vó, que que desse que eu não posso? Que desse mais quando eu for pra lá? Que que desse mais que eu acho que é perigoso? Eu sei comida. Que comida o quê, baby? Você acha que sucuri tem estômago que dissolve pele de carniça? Sucuri não é urubu, não. E você é a única neta que eu tenho que mata, cobre e mostra o pau. Para! Que que desse mais que eu não mostro nada. Ah, mas você vai pro sítio mudar mais eu, baby. Já pensou? Eu tô indo fazer xixi e a sucuri entra pela encanação, minha filha. E belisca meu furico. Vó, que que desse mais que eu adoraria? Mas que desse mais que eu não posso. Eu tenho que cuidar da minha carreira. Que que desse mais que eu sou artista? Ai! A gente cria os netos. Os netos viram cobra. E depois, morde a gente. Ai, vó! Quem que desse mais que eu sou uma bosta? Ai! Vó, espera! Vó! Ai! Quem que desse mais que eu sou uma bosta? Ai! Tchau!